Por que a prisão de P. Diddy pode derrubar a indústria musical? Tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, suborno, incêndio criminoso e obstrução da justiça, entre outros crimes, foram feitos por P. Diddy por meio de seus funcionários recursos e influência. Tudo isso com o dinheiro de suas várias empresas e montando uma organização criminosa que pode levá-lo à prisão perpétua. O que acontece nesse momento é que o P. Diddy está em prisão preventiva para aguardar a decisão do seu julgamento. E isso só reforça que onde há fumaça, há fogo. Porque há anos muitas pessoas têm soltado pistas sobre os possíveis comportamentos criminosos de P. Diddy e essa prisão veio para confirmar muitas coisas, inclusive muitas teorias da conspiração. Mas a questão é, se você acha que o P. Diddy vai cair sozinho, aí é que você se engana. Jay-Z, Beyoncé, Justin Bieber, Usher, Pink, Megan Fox, Kardashian, Jennifer Lopez e muitos outros estão envolvidos ou se envolveram com o P. Diddy no passado. Ou seja, com a queda de P. Diddy também podemos esperar um efeito dominó. Com ele caindo, outros cairão. Foi assim que aconteceu com Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein e também Dan Schneider. A diferença com o P. Diddy é que a influência dele afeta muitos outros artistas. E pior, como fica a reputação de vários outros artistas diante das revelações sobre P. Diddy? Nesse vídeo a gente vai entender sobre a prisão, o contexto da prisão, as acusações, os processos movidos contra P. Diddy, como as celebridades estão reagindo a isso e mais. As teorias da conspiração que parecem não ser tão teorias assim. Tudo isso você vê aqui comigo. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Teutobal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu recebi muitos comentários falando sobre o meu silêncio ensurdecedor, mas gente, o que eu estava fazendo era sentado com a bunda colada na cadeira para resumir muitas informações em torno desse caso. Vamos começar falando sobre o que que levou à prisão do P. Diddy, que não foi repentina e sim a conclusão de uma investigação que começou lá em novembro de 2023 com um processo judicial movido pela ex-companheira de P. Diddy. Só que essa prisão também marca o início de uma caça às bruxas. Para você entender rapidamente, o P. Diddy, que é conhecido como Sean Combs, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, P.D. ou Love, ironia do destino, né? Esses são todos os nomes pelos quais ele é conhecido. Ele foi preso em um hotel em Manhattan e levado sob custódia. Só abre um parênteses aqui que Puff, um dos nomes pelos quais ele é conhecido vem de um apelido que ele recebeu desde criança porque sempre foi muito nervoso e as pessoas apelidaram ele de Puff Diddy porque ele estava sempre bufando quando nervoso. Puff significa bufada. Até o presente momento desse vídeo, a sentença leva em consideração três crimes e pode ser a seguinte de acordo com as acusações. Conspiração para extorsão, que acarreta uma pena máxima de prisão perpétua. Uma acusação de tráfico sexual à força, fraude ou coerção, que acarreta uma pena máxima de prisão perpétua e uma pena mínima obrigatória de 15 anos de prisão. E uma acusação de transporte para fins de prostituição, que acarreta uma pena máxima de 10 anos de prisão. Enquanto os advogados de defesa dele tentavam libertar o Pidiri sob a fiança de 50 milhões de dólares, os promotores disseram ao juiz que Pidiri era, abre aspas, extremamente perigoso para a comunidade. Por isso, ele continua sob custódia aguardando o julgamento. Ou seja, por oferecer um risco à comunidade, ele precisa ser detido atrás das grades, mesmo que não tenha recebido sua sentença. Outro motivo para manter ele encarcerado enquanto aguarda o julgamento é para evitar que ele pegue o seu avião e fuja do país. Os advogados também ofereceram uma mansão avaliada em 48 milhões de dólares que ele tem em Miami, mais o seu jatinho em troca da fiança, e isso também foi recusado. Atualmente ele está na famosa prisão federal do Brooklyn, que já foi descrita como o inferno na terra. Segundo fontes, o Pidiri também foi colocado sob vigilância para evitar que ele tirasse sua própria vida ou que tirassem a vida dele e tentassem falar que foi ele que fez isso. Até porque o homem esconde muitos segredos que a gente espera que a justiça revele. Por causa da espera até o julgamento, a saúde mental dele parece que deteriorou diante de todas as acusações. Isso quem afirma é a People, e parece que essa prisão é só o começo de uma longa batalha judicial. Vale dizer que nesse momento ele está proibido de receber qualquer visita do sexo feminino, a não ser que seja sua mãe, suas filhas e também as mães de seus filhos. A defesa dele também alega que ele está cooperando com as investigações e se mudou para Nova York para antecipar as acusações que viriam. A equipe dele também se mantém firme sobre a inocência dele e diz que ele não tem nada a esconder. O procurador dos Estados Unidos, Damien Williams, sobre o caso disse o seguinte. Por anos, Sean Combs usou o império empresarial que controlava para abusar sexualmente e explorar mulheres, bem como para cometer outros atos de violência e obstrução da justiça. Hoje ele é acusado de crimes de extorsão e tráfico sexual. Se você foi vítima do suposto abuso de Combs, ou se sabe algo sobre seus supostos crimes, pedimos que se apresente. Essa investigação está longe de terminar. Isso eu tirei do documento oficial de 14 páginas sobre a prisão do Pediri. Se você quiser consultar, tá aqui o link na descrição. O documento tá em inglês. Até o momento, ele é considerado inocente. Abre aspas. As acusações contidas na indiciação são meramente acusações. O réu é presumido inocente a menos e até que seja provado culpado. Mas gente, pra chegar nesse nível, depois de anos de suspeita, você acha que ele vai ser absolvido de todas essas acusações? Por isso que agora eu queria te levar pra entender o contexto dessas acusações. O que exatamente ele fez pra ser julgado? Os promotores do caso dizem que o Pediri e seus associados usaram de suborno e violência como incêndio criminoso e sequestro pra tentar manter o caso em segredo. A promotoria também alegou que em 2011, Pediri e outro indivíduo sequestraram uma pessoa com uma arma. Duas semanas depois, outros suspeitos atearam fogo em um carro. E ele, mais tarde, se gabou de seu papel no incêndio. Isso ainda de acordo com a acusação. Em março de 2016, ele espancou Cassie Ventura nos corredores de um hotel em Los Angeles. Mas o caso foi abafado na época porque o segurança que interviu recebeu o dinheiro dele pra que se mantivesse calado. Porém, o caso do Pediri recebeu uma atenção maior da justiça quando, no final de 2023, em novembro, sua ex-companheira Cassie Ventura, a mesma que foi espancada por ele em um hotel, moveu uma ação judicial contra o Pediri. Nessa ação, ela estava acusando ele de estudo e tráfico sexual por mais de uma década. A Cassie Ventura e o Pediri tiveram um relacionamento entre 2005 e 2018. Porém, o que deixou todo mundo meio suspeito em relação a esse caso e também sobre a versão de Cassie sobre os fatos é que o caso foi resolvido em menos de um dia de entrada na justiça. Essa resolução foi feita fora dos tribunais por meio de um acordo entre ela e Pediri. A quantia de dinheiro não foi revelada, mas acredita-se que seja por volta de oito dígitos. A equipe do Pediri fez questão de dizer que, embora ele tenha feito esse acordo, ele não estava admitindo culpa de qualquer forma. É importante também entender o lado da Cassie em aceitar esse acordo ao invés de seguir com o julgamento, porque ela teria pouquíssimas chances, já que o Pediri tem o dinheiro e a influência o suficiente para virar esse caso. Mesmo com a Cassie desistindo do processo, isso foi extremamente importante para encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. Tanto que, em uma semana, foram três processos abertos contra o Pediri. Processos esses que foram feitos por mulheres alegando estudo, tráfico sexual e pornografia de vingança, quando o agressor usa de informações íntimas para chantagear suas vítimas. Apenas uma dela divulgou seu nome, que foi a Joy Dickerson Neal, que participou de um clipe dele e teria sofrido crime em 1999. Essa abertura de processo só foi possível por causa de uma lei de Nova York, que é a lei dos sobreviventes adultos de Nova York, que permite às vítimas de agressões já prescritas, em mais de dez anos do ocorrido, a denunciar seus agressores. Outro processo que foi aberto contra o Pediri, dessa vez foi movido por um homem. Não qualquer homem, mas quem trabalhou com o Pediri, Rodney Jones Jr. Nesse processo ele acusava o Pediri de aliciamento e pediu uma quantia de 30 milhões de dólares. Outro processo que apareceu também de um homem foi de um detento numa prisão de Michigan, que acusou o Pediri de drogá-lo e agredi-lo sexualmente em uma festa há quase 30 anos. E por esse processo ele recebeu uma quantia de 100 milhões de dólares. O Derek Lee Smith, que moveu esse processo, ele tem 51 anos e ele ganhou justamente porque o Pediri não compareceu. Porém, o Derek Lee estava preso porque ele foi condenado a 75 anos de prisão por má conduta sexual e acusações também de sequestro. Essas queixas que ele apresentou contra o Pediri aconteceram em junho e agosto de 2024. Já a defesa do Pediri diz o seguinte, abre aspas, este homem é um criminoso condenado e predador sexual que foi sentenciado por 14 acusações de agressão sexual e sequestro nos últimos 26 anos. Quem disse isso por meio de um comunicado foi o advogado do Pediri, Mark Agnifilow. De 2023 até agora foram 10 processos, sendo que 9 deles acusavam o Pediri diretamente de agressão sexual. Eis que em maio de 2024 vieram à tona as imagens da agressão que aconteceu lá em 2016 no hotel de Los Angeles envolvendo Cassie Ventura. E dessa vez não teve como pedir e escapar e ele teve que vir a público, pedir desculpas e também esclarecer sobre o que teria acontecido nesse hotel. Nesse pedido de desculpas que ele fez pelo Instagram, ele disse que o comportamento dele foi, abre aspas, imperdoável e que ele estava comprometido em ser um homem melhor. Fiquei enojado quando fiz isso. Estou enojado agora. Tive que pedir a Deus por sua misericórdia e graça. Sinto muito. Dizem que o que teria acontecido é que a Cassie durante um surto simplesmente um todas as roupas dela e dele e é por isso que ele teria aparecido de toalha durante esse vídeo e também demonstrado um comportamento extremamente agressivo. Mas a gente vai ver que mais pra frente nesse vídeo, pode ser que a versão dele seja diferente dos fatos reais. E sobre os processos que foram movidos contra ele anteriormente, a defesa dele disse o seguinte. Essas são acusações fabricadas, alegando falsamente uma conduta de mais de 30 anos atrás e arquivadas no último minuto. Isso nada mais é do que uma forma de ganhar dinheiro. Devido à fama e ao sucesso de Senhor Combs, ele é um alvo fácil para acusadoras anônimas que mentem sem consciência ou consequências para benefício financeiro. O Legislativo de Nova York certamente não pretendia nem esperava que a lei dos sobreviventes adultos fosse explorada por golpistas. O público deve ser cético e não se apressar em aceitar essas alegações falsas. A coisa piora quando a gente entra em um assunto que está no centro das investigações, as festas chamadas de Free Coughs ou F.O.s, que são festas de orgia para pedir e que eram organizadas a mando dele por seus funcionários. E de acordo com o documento oficial da investigação, abre aspas, essas festas eram elaboradas e produziam performances sexuais que Combs organizava, dirigia, se masturbava durante e frequentemente gravava sem consentimento dos envolvidos. Ao organizar esses Free Coughs, Combs, com assistência de membros e associados da Combs Enterprise, transportava profissionais do sexo através de fronteiras estaduais e internacionais. Um dos nomes revelados que tinha envolvimento com essas festas era justamente a Cassie Ventura, ex-dupedire. Todas essas informações que eu estou trazendo aqui vem justamente desse documento que foi revelado sobre as acusações dele, que está aqui no link da descrição. Já sobre o envolvimento dela nessa história, a Cassie diz o seguinte, que ela era como se fosse uma secretária, o contato direto dela para qualquer momento em que ele tinha vontade de ir uma Freak Off ou F.O., que são as iniciais de Freak Off. Então, ela era responsável por arranjar um local, hotéis ou propriedades dele e contratar os profissionais do sexo. E a frequência dessas festas era semanal e às vezes elas duravam vários dias e frequentemente envolviam parceiras e vários trabalhadores do sexo, homens e mulheres. Durante os Freak Offs, Combs e Diri distribuíam uma variedade de substâncias controladas para as vítimas, em parte para mantê-las obedientes e também drogas como ketamina, êxtase e GHB. Tudo isso para manter controle sobre as vítimas. Após os Freak Offs, Sean e as vítimas normalmente recebiam fluidos intravenosos para se recuperar do esforço físico e também do uso de drogas. Além disso, a Cassie revelou que essas festas contavam com a presença de outros artistas também famosos, mas ela ainda não revelou nomes. E sobre essas gravações dessas festas que o Pediri fazia sem consentimento dos envolvidos, ele fazia questão de montar um acervo guardando todas elas por dois motivos, para comprar o silêncio dessas pessoas por meio de chantagem e ameaça de vazar esse conteúdo, como também para manter elas nesse ciclo de exploração. Vale dizer que essas festas são uma evolução das White Parties que o Pediri organizava lá nos Hamptons em Nova York, que é uma área riquíssima, reservada do resto da cidade e que só tem casa de gente muito rica. A primeira menção dessas festas Freak Offs perante a justiça veio com depoimento justamente da Cassie Ventura que aconteceu lá em novembro de 2023, quando ela abriu um processo acusando o Pediri de tudo que a gente já mencionou anteriormente até o momento desse vídeo. Já os advogados do Pediri dizem que sobre essas festas, esses encontros foram consensuais. Abre aspas. Todo mundo tem experiências íntimas dessa forma, não? É tráfico sexual? Não, se todo mundo quiser estar lá. E por causa das investigações sobre essas festas, no dia 25 de março, agentes federais americanos fizeram buscas em duas casas de Pediri, uma em Miami Beach, na Flórida, e outra em Los Angeles. Nessas buscas, eles estavam procurando por laptops, pendrives e qualquer outra coisa que pudesse conectar o artista às acusações de guardar essas gravações dessas festas chamadas Freak Offs. Porém, o que chocou as autoridades durante essas buscas foi ter encontrado não só drogas, como também a quantidade de mil frascos de óleo de bebê e lubrificante, além de rifles AR-15 que estavam com seus números de série adulterados. Acontece que o Pediri não estava presente no momento dessa busca, diferente dos filhos dele, Justin e Christian King Combs, que foram algemados. Inclusive, a mãe do Justin, que é a Missa Hilton, disse que contratou um advogado de renome, que é o Jeffrey Lichman, para investigar, abre aspas, o uso excessivo de força, que foi usado contra Justin e Christian durante essa operação, que ela chamou de desnecessário e certamente não era necessário por causa desse mandato de busca. Isso ela falou em um post no Instagram no dia 2 de abril. Na época que isso aconteceu, lá em março de 2024, as autoridades federais não quiseram revelar o motivo dessas buscas. Porém, o Associated Press disse que elas faziam parte de uma investigação em andamento sobre tráfico sexual. As autoridades também teriam ampliado essas investigações para incluir outras acusações, como intimidação de testemunhas, agressão sexual e violações de arma de fogo. Tudo isso de acordo com uma reportagem que foi feita pelo New York Post. Imediatamente depois dessas batidas policiais, o TMZ fez questão de rastrear por onde estaria ou já tinha um particular de Pidiri. E eles relataram que essa aeronave estava sob o solo da Antigua, mas não tinha certeza se o Pidiri estava a bordo. Semanas depois, o Pidiri apareceu em Miami com suas filhas de 17 anos no Topgolf. Vale dizer que, por causa dessas investigações, ele também perdeu o dia honorário de Chandiri Kongs, que foi proclamado pela Comissão de Miami Beach. Na época, soltaram uma resolução dizendo que a comissão da cidade e também o prefeito estavam rescindindo essa proclamação, pois, abre aspas, ela não estava mais de acordo com os valores da cidade de segurança, bem-estar da comunidade e respeito. Não só isso, mas a gente estava vendo o movimento do Pidiri para ter o seu comeback na música, tanto que, no final de 2023, ele foi homenageado no VMA com o prêmio de Global Icon, que é a maior honra do VMA. Nessa edição do VMA, ele também fez uma apresentação ao lado do seu filho, o King Kongs, e recebeu a estatueta do prêmio diretamente das mãos da filha dele, a Chance. O Didi também tinha sido indicado ao Grammy como o melhor álbum de R&B progressivo, mas disse que não participaria da cerimônia por conta das acusações de abuso sexual. E claro que a gente tem que agradecer a Cassie por esse comeback não ter acontecido. Depois de todo esse contexto sobre a prisão e também sobre as acusações, a gente agora vai entender, claro, por que o Pidiri é tão influente no meio musical. Ele fez o nome dele sendo empresário e o produtor do rapper Notorious B.I.G., que era o Big Smalls. Ele também fundou a famosa gravadora Bad Boy Records. Se tornou um dos produtores e executivos mais influentes do hip-hop, além de ter sua própria linha de roupas, que é a Sean John, Restaurantes e até canal de TV ele criou, que é o Revolt. Ele também tinha a intenção de comprar o BET Awards, que é uma premiação de 2001 criada pelo Black Entertainment Television. Além de ter se aventurado em todos esses ramos e empreendimentos, ele também se aventurou no mercado de bebidas e fez uma parceria com a Diageo, que é a maior fabricante de bebidas destiladas do mundo. Dizem, inclusive, que quem tá por trás dessa caçada ao Pidiri seria justamente a Diageo, que durante esses 10 anos conheceu um lado do Pidiri que nem todo mundo conheceu. E também diz que a parceria comercial que eles tinham se encerrou justamente porque o dinheiro do Pidiri subiu a cabeça, porque foi com ela que ele conseguiu se tornar bilionário. E se ele, que só de fazer uma parceria com essa empresa, conseguiu se tornar bilionário, tenha certeza que essa empresa é muito mais rica que ele e também muito mais poderosa. Então muita gente diz que essa queda do Pidiri seria a Diageo, por meio de outras pessoas, arquitetando uma vingança contra ele. De fato, se a gente for analisar, esses eventos ocorreram em cascata. Mas o que deixa todo mundo preocupado em relação a esse caso do Pidiri não é sobre a influência dele nos negócios, e sim sobre a influência dele no meio musical, por ter uma amizade, ter trabalhado e ter se relacionado com diversos artistas muito conhecidos. Entre eles, Mariah Carey, J-Lo, Mary J. Blige, Usher, Justin Bieber e o que tá deixando todo mundo mais preocupado, Jay-Z e, consequentemente, Beyoncé. O que a gente pode esperar é que os promotores do caso disseram que, abre aspas, eles têm uma quantidade enorme de evidência, incluindo testemunhas, fotos, vídeos e mensagens de texto. Sem se contar o vídeo em que o Pidiri agride a Cassie Ventura. O advogado de defesa do Pidiri acrescenta que, sobre esse episódio de agressão da Cassie no hotel de Los Angeles, ela teria encontrado provas de que o Pidiri tinha mais de uma namorada e que ela havia batido na cabeça dele com o telefone e levado embora todas as roupas dele. Agora que a gente entendeu o contexto das Fikofs e que, na verdade, ele podia estar de toalha porque uma dessas festas estaria acontecendo, fica difícil pro advogado defender o Pidiri. Com essa condenação, a gente pode esperar não só o fim da carreira do Pidiri, como também um grande risco à Bad Boy Entertainment. Além de outras empresas associadas a ele, como a Vodka Ciroc. Não dá pra deixar de lado também que essas investigações podem envolver outros grandes nomes da indústria para darem seus depoimentos. E aí a gente estaria entrando em outra questão muito importante que é a tolerância ao abuso de poder. Que basicamente é o silêncio das outras pessoas vendo todas essas atrocidades serem cometidas. Agora eu queria falar sobre como as celebridades estão reagindo a esse caso. O Usher, por exemplo, que foi agenciado pelo Pidiri, ele disse que o Instagram dele foi hackeado e de repente todos os tweets dele sumiram do ar. Mais tarde ele voltou dizendo que tinha resolvido esse problema, os tweets voltaram ao ar e agora as pessoas estão fazendo uma busca profunda sobre as possíveis incriminações que ele teria mencionado sobre o Pidiri. Já a Nicki Minaj, ela fez declarações públicas criticando o Pidiri e também a cultura de abuso de poder na indústria musical. Então a gente pode esperar que essa tensão que está começando a crescer no meio do hip hop, ela vai só aumentar e muita merda vai ser jogada no ventilador. A Pink também apagou vários tweets, a Megan Fox limpou todo o Instagram e Twitter, ela faz isso o tempo inteiro. Se isso tem ligação direta com o Pidiri, não dá pra saber, mas dado o contexto e o momento que ela usou pra fazer isso, também entra no balaio de envolvidos com o Pidiri. Dizem também que a esposa do Kevin Hart, que é amigo do Pidiri, estaria considerando o divórcio, dado que o FBI teria revelado imagens perturbadoras que o Pidiri tem do marido dela. Mais do que isso, ao longo dos anos, o Pidiri veio espalhando várias peças desse quebra-cabeça, não só ele, mas também outros artistas que não se pronunciaram diretamente, mas usaram da música pra soltar ali algumas mensagens. Justin Bieber, Rihanna, J. Cole. E o que tá acontecendo agora é muita gente revisitando esse material, tentando ali formar um todo a partir dessas peças desse quebra-cabeça. Dizem, inclusive, que o fim do casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck teria sido influenciado por conta do Pidiri. O Sud Knight, que é um ex-empresário do rap, ele tem um podcast que ele faz direto da prisão, chamado Collect Call, e ele diz que existem fitas secretas de Jennifer Lopez e Pidiri, que supostamente foram apreendidas pelo FBI durante aquelas buscas que aconteceram em março de 2024, e que elas teriam sido a gota d'água pro divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck. Outro detalhe que, diante de tudo que foi revelado, me deixou bem preocupado, foi aquele vídeo que o Justin tem no YouTube, que até o momento tá no ar, mas que eu fiz questão de baixar caso ele saia do ar, que é 48 horas com o Pidiri. Na época, o Justin tinha 15 anos. E aí, se a gente for olhar a relação do Pidiri, que agenciou o Usher, e o Usher agenciou a carreira do Justin Bieber, tem também uma teoria sobre o clipe de Yami, uma música do Justin, sem se contar toda a saúde mental do Justin, que foi sendo deteriorada ao longo dos anos de carreira, tem também aquele clipe do Famous, que deixa a gente pensando muito, agora que a gente entendeu um monte de coisa sobre o Pidiri, sem se contar todas as acusações que o Kanye West fez durante aqueles surtos dele no Instagram, registrei isso aqui, print por print, no canal, vou deixar aqui a playlist pra você acompanhar. Tem também agora teoria sobre a Rihanna ter sido traficada, ela tem encerrado a carreira musical de um jeito orquestrado, com o lançamento do Ant, que seria um protesto em forma de música, teoria sobre a Laia, Michael Jackson, o Kevin Hart, inclusive, tá fechando restaurantes, o envolvimento do Pidiri com as Kardashians, principalmente Kris Jenner, Corey Gamble, e a pessoa que tem deixado todo mundo mais preocupado é justamente o Jay-Z, que tem uma amizade de anos com o Pidiri, e o fato de envolver o Jay-Z também envolve diretamente a Beyoncé. Será que a gente vai ter um pronunciamento dela que jamais dá entrevistas, e que é extremamente discreta sobre sua vida? Tudo isso que foi sendo jogado ao longo do tempo agora ganha uma nova camada de significado. O que me deixa pensando que tudo tava ali muito claro, mas a gente que não juntou as peças, ou que não tava enxergando o que tava ali nas entrelinhas, a Rihanna, inclusive, no Ant, tem toda uma história, né, de escrever ali em braile, e quem enxerga parece que, de fato, não tá vendo o que tá acontecendo. E se você acha que esse caso tava muito parecido com o Jeffrey Epstein, agora fica ainda pior, porque o Pidiri tem uma ilha também, e sabe qual é o nome dela? Love Island. Pois é, o que a gente tá vendo é só a ponta do iceberg. Mesmo que ele consiga se safar, eu acredito que vai ser muito difícil, o nível de exposição que a gente teve até esse momento, me lembra muito o caso do Johnny Depp com a Amber Heard. Tanto que a reputação dos dois sofreu um grande baque. Outra coisa que eu queria acrescentar, é que nessa pesquisa sobre esse assunto, eu levantei mais possíveis 18 temas de vídeo, então pode ter certeza que essa história não acaba aqui, além do desenvolvimento do caso, que vai precisar de mais atualizações sobre isso. Eu agradeço profundamente a sua companhia, a sua compreensão, e também a sua paciência. Mais do que isso, também agradeço a sua preferência por assistir esse vídeo aqui no canal. Lembre-se também que assuntos complexos exigem uma pesquisa complexa, então assim, se a pessoa tira ali de um dia pro outro, pode ter certeza que não saiu ali da cabecinha dela. No mais, também me coloco aqui à disposição pra atualizações futuras desse caso. Muito obrigado aos membros do canal, e eu te espero no próximo vídeo, neném? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma